Salve, galera do canal Raflamelo! Estamos de volta para mais um vídeo. Já cola esse dedo no like, o seu like ajuda muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos pelos grupos de WhatsApp. Torcedor rubro-negro, eu hoje não ia gravar. Eu ia ficar 24 horas em silêncio pela atuação do time ontem na Libertadores da América. Mas eu não me escondo. E eu estou aqui em razão do torcedor rubro-negro. O inscrito, o meu seguidor, o respeito que eu tenho por você. E eu não vou ficar em cima do muro. Geralmente, não é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer. Eu queria estar aqui hoje comemorando a classificação. Bastava um empate para o Flamengo classificar para as oitavas da Libertadores. Mas o Flamengo não teve competência para, pelo menos, empatar com a LDU no Equador. E não foi um jogo difícil. O Flamengo é que complicou um jogo fácil. O Flamengo ganhou vencendo por 1x0. E aí recuou o time todinho e tomou um gol no último minuto do primeiro tempo. Aí o time se perdeu. O próprio Leomir, que deu a coletiva depois do jogo, disse que o Flamengo sentiu muito o gol. Gente, pelo amor de Deus, o elenco que o Flamengo tem, um elenco milionário, jogadores técnicos que podem decidir a partida em apenas um lance, não podem sentir um gol numa Libertadores, num grupo relativamente fácil. O Flamengo que tinha tudo para se classificar no terceiro jogo em casa. O Flamengo vence o primeiro jogo fora de casa em Oruro por 1x0 contra o San José, o adversário mais fraco do grupo. E aí tem uma sequência de três jogos no Maraca. Três jogos no Maracanã em casa para fechar com 12 pontos. E aí o Flamengo perde para o Penharol em casa pelo placar de 1x0. O Penharol, que ontem tomou uma sacolada do San José lá em Oruro. San José que o Flamengo venceu. E o grupo ficou embolado. Por quê? O Flamengo ressuscitou a LDU. A LDU ontem estava eliminada. Ela começou o jogo eliminada. 0x0. A LDU não tinha mais chances de se classificar. E aí o Flamengo conseguiu ressuscitar a LDU. Conclusão, três times agora lutam pela vaga, por duas vagas, na próxima fase, nas oitavas de final da Libertadores na América. Eu não vou aqui ficar fazendo matemática. O Flamengo tem que ir agora para o Uruguai para vencer o jogo. Não tem que ir com esse lance de empatar. Jogadores ontem saíram de campo falando que o Flamengo está vivo. Vivo! Esse time inspira confiança para alguém? Fala para mim, torcedor rubro-negro. Você confia no time do Flamengo na Libertadores? Para vocês terem uma ideia, eu vou trazer um dado aqui interessante. Tirando os dois jogos da Florida Cup. Vamos parar de brincadeira. Florida Cup deixa lá. Torneiozinho da Disney. Torneio amistoso. Tirando os dois jogos da Florida Cup. O Abel tem 22 jogos à frente do Flamengo. São 14 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Quando o Flamengo perdeu dessas 3 derrotas, uma para o Fluminense foi eliminado na Taça Guanabara. Uma para o Penharol e ontem uma para a LDU. Quando o Flamengo perdeu a segunda, sob comando do Abel Braga, a segunda e mais importante, o mais importante jogo do ano, que foi contra o Penharol aqui no Maracanã, que o Flamengo perdeu, eu vim aqui nesse canal, cobrei muito. Falei dos erros do Abel. Falei da ineficiência do Abel no comando do Flamengo como treinador. Que o Flamengo não tinha jogadas. Eu fui muito criticado. Calma, Rafa. Está no início ainda. Foi a segunda derrota do Abel, com não sei quantas vitórias. Não é calma, gente. O Flamengo perdeu dois jogos de Libertadores. Deixa eu trazer aqui para vocês a importância que tem uma Libertadores da América. O Flamengo gastou milhões nessas contratações dessa nova gestão, dessa nova diretoria, para vencer a Libertadores. O Flamengo gastou milhões nesses jogadores que chegaram para vencer a Libertadores. Esse é o planejamento do Flamengo. Eu estou falando aqui o que eu sei. O Flamengo não contratou esses jogadores para ganhar a Copa do Brasil, para ganhar a Campeonato Carioca. Gastou para ganhar a Libertadores. A cada jogo, eu trouxe aqui no meu vídeo, nos meus últimos vídeos, as premiações que o Flamengo está recebendo a cada jogo da Libertadores, em caso de vitória, em caso de classificação para a próxima fase. Então, é muito delicado o que o Flamengo está fazendo com ele mesmo. Está se complicando na Libertadores da América. Então, o Flamengo, com essas duas derrotas na Libertadores, vai para o Uruguai jogar a vida. Jogar a vida contra o Penharol. E vocês sabem o que acontece? O Penharol, dependendo de uma combinação de resultados, o Penharol não pode empatar. Por quê? A LDU, que joga em casa com o San José e vai ganhar, a LDU vai vencer o San José em casa. Vai vencer, hein? Podem anotar e me cobrar. Isso aí faz com que o Penharol entre com sangue nos olhos, buscando a vitória o tempo todo. E o Flamengo, quando joga com regulamento, com vantagem de empate, meu amigo, já sabemos o final do filme. Então, o Flamengo tem que ir para o Uruguai, enfrentar aí uma guerra. Jogar com tudo! Vai jogar o ano nesse jogo aí, contra o Penharol, na Libertadores da América, o último jogo da fase de grupos. E o Flamengo se complicou. Eu não vou falar de jogadores no jogo de ontem, porque, para mim, o time todo é irreconhecível. E eu só vou livrar, cara, aqui de dois jogadores. O Cuediá, que dá pena ver o Cuediá jogar nesse time. Joga sozinho, corre sozinho, pelo menos ontem. Jogou sozinho. E também do Rodrigo Caio. Eu não tenho o que falar desses dois jogadores. O resto... Agora, vamos lá. Muita gente falou que a culpa não foi do Abel Braga ontem, pelo Abel estar suspenso. O Abel é que montou esse time. Foi o Abel que falou. O Gabigol... O Gabigol é o quê? Atacante? Vai jogar na ponta. O Bruno Henrique, que está destruindo na ponta esquerda, vai jogar de atacante. O Gabigol é atacante, foi jogar na ponta direita. O Bruno Henrique é ponta esquerda, foi jogar de atacante. O Everton Ribeiro joga na direita, foi jogar no meio centralizado. E aí, matou o quarteto. Tanto é que o Leomir teve que tomar a decisão de reverter todo esse erro do Abel com a bola rolando no segundo tempo, na entrada do Diego. Que, para mim, não entrou em campo. Não entrou em campo o Diego. O Ilharão, nulo. O Ilharão errou tudo o que tentou. Tudo! E poderia ser pior, hein? É porque o adversário do Flamengo ontem era a LDU. Se fosse um time mais forte, seria de 3, 4, 5. Jogadores do Flamengo não conseguiam correr, dar um pique. Jogo muito diferente daquele lá de Oruro contra o San José. Que o Flamengo parecia que estava jogando em casa, correndo, colocando o coração na chuteira. Não foi o que vimos ontem. O jogo deu sono. A LDU foi melhor do que o Flamengo. Em todo jogo. O Flamengo só achou o gol no cruzamento do Pará, cabeçada, do Bruno Henrique. Então, o que eu estou falando para vocês aqui, torcedor Rubro Negro, é muito sério. O planejamento que o Flamengo fez para a Libertadores é muito importante. E quando a gente fala que campeonato estadual não é parâmetro, não é parâmetro. Campeonato carioca é uma coisa. Libertadores é outra. O Flamengo não tem que sentir um gol. Sentir um gol, e aí? Desiste de jogar? Deu pena ontem de ver o Flamengo jogar. Realmente, foi muito complicado o que o Flamengo apresentou em campo. Então, eu não vou aqui ficar fazendo matemática. Só vitória interessa. O Flamengo tem que ir para vencer esse jogo contra o Peron. E eu coloco muita culpa no Abel, quem me conhece, sabe, acompanha aqui o canal Raflamelo. Eu dei todo esse tempo aí para o Abel trabalhar a equipe. Mas eu vejo um Flamengo desorganizado. Eu não vejo o Flamengo com jogadas. O Flamengo hoje treina em um período. Por que que não treina em período integral? Jogadores ganhando milhões. Por que que não treina amanhã e tarde? Só treina uma vez por dia. Está faltando treinamento. Você acha que esse time do Flamengo está pronto para encarar esse ano? A situação do Abel, ela fica muito complicada porque os próximos jogos do Flamengo, meus amigos, nós vamos receber o Cruzeiro aqui sábado pelo Campeonato Brasileiro, a abertura do Campeonato Brasileiro. Depois, Internacional, no Sul, São Paulo em São Paulo e Penharol no Uruguai. São quatro jogos. Uma sequência que pode decidir o futuro do Flamengo no ano. Eu estou falando de planejamento, hein? Eu estou falando de contratação de jogadores, hein? E não adianta gastar milhões em contratação porque o dinheiro não entra em campo. Vê o planejamento aí, o plantel do Ajax. O que o Ajax está fazendo na Champions? Eliminou o Real Madrid, eliminou a Juventus. Com um elenco não muito caro, né? Ou pelo menos o elenco mais barato aí desses clubes europeus de ponta que estão aí disputando a Champions. Mas vamos voltar aqui para o Brasil. Falta competitividade. Falta esses jogadores do Flamengo aprenderem a jogar Libertadores da América que até agora não conseguiram. Em 2017, nós vimos um filme que o Flamengo que o Flamengo só dependia dele. E 90% dos jogadores do Flamengo que estavam em 2017 estão hoje. Então, meus amigos, eu não posso mentir para vocês. Eu estou muito preocupado. Muito preocupado. Eu vejo muito o Mauro César Pereira, comentarista da ESPN e também com o canal no YouTube. Eu vejo o Mauro bater muito no Abel. e às vezes eu pensava que era perseguição. Mas não é. É um olhar de análise. Esse time do Flamengo não joga. E o time do Flamengo é bom. O time do Flamengo não é ruim. O que falta realmente é um treinador. Eu sei que muita gente vai discordar. A opinião, cada um tem a sua. Mas o que tem que haver é o respeito de opinião. Eu respeito a opinião dos meus inscritos. Respeito a opinião de todos. Gostaria que respeitassem a minha. Porque eu não sou mais Flamengo do que ninguém. Mas eu estou muito preocupado com o atual momento do Flamengo. O Flamengo montou um planejamento para a Libertadores da América. A Libertadores é a principal competição sul-americana. Então o Flamengo tem que ir com tudo. Agora, será que o Flamengo vai realmente com o time misto contra o Cruzeiro? Toma uma sapecada do Cruzeiro sábado com o time misto? O que vai acontecer? Eu tive a informação hoje que o Abel está mantido no cargo até o jogo contra o Penharol. Ou seja, não adianta o torcedor colocar fora o Abel. Não adianta o torcedor pedir a cabeça do Abel que a diretoria vai manter até o jogo contra o Penharol. e esse é o meu medo. Esse é o meu medo. Manter um treinador que não consegue mais trabalhar da maneira como tem que ser feita. Com jogadas, ensaiadas, tática, tecnicamente, dentro do campo. Não é uma perseguição. Eu já estou vendo o futuro. Eu já estou vendo o que vai acontecer. Eu não queria isso. eu vou torcer muito para o Flamengo melhorar a cada jogo. Eu já vou torcer sábado para a gente dar uma sacolada no Cruzeiro porque o Cruzeiro está aqui. Está engasgado. O Cruzeiro eliminou a gente no ano passado da Libertadores e no ano retrasado da Copa do Brasil. E teve todo esse problema com o De Arrascaeta e Dedé. Então eu quero dar uma chapulhetada. Aí vai entrar com o time em reserva? Entra com o time em reserva e perde para ver. Entra e perde com o time em reserva. Notícia boa é que Pires da Mota e Berrio já estão recuperados e treinaram com bola. Estão prontos para serem relacionados para essa partida contra o Cruzeiro. Só depende do Abel. Só depende do Abel. E o Abel tem que colocar os melhores para sábado. Não pense, torcedor rubro-negro, que não está tendo cobranças. As cobranças estão acontecendo. O bicho está pegando lá no Flamengo agora. o Flamengo que já retornou do Equador, chegou hoje de manhã, a cobrança está sendo feita. E acho bom que tenha cobrança. E que tenha resultado já! Porque o torcedor não aguenta mais. O torcedor não tem mais confiança nesse elenco. O elenco que a gente esperava, que estivesse acostumado com a vitória, mas ontem estava entregue. O elenco do Flamengo ontem no gramado do estádio Casablanca estava entregue. Deu pena de ver o Flamengo em campo ontem. E repito, a LDU não é um bicho papão. A LDU não é um time forte. O Flamengo pode até passar de fase. Pode até vencer o Pearol no Uruguai. Mas eu não estou com muita confiança nesse Flamengo na Libertadores, não. E a Libertadores é o principal torneio do Flamengo. Queremos reforços. Queremos um treinador. Pelo menos é a minha opinião e a opinião de muitos. Desculpa o desabafo. Repito, não é um vídeo que eu gosto de fazer, eu gosto sempre de enaltecer o Flamengo. Mas quando a gente vê os problemas, temos que colocar, jogar no ventilador para que não aconteça futuramente. Eu aqui não tenho rabo preso com ninguém, não sou amigo de dirigente. claro, desejo boa sorte e que façam um excelente trabalho. Mas se tiver que bater, eu vou bater. E eu estou aqui para isso. Eu já quero pedir para você mandar o seu fala, torcedor. Eu quero aqui ouvir a Nação Robro Negra, o termômetro. Já deixa aqui o seu fala, torcedor, para esse número que está aparecendo aqui no vídeo. Você vai salvar o contato como Rafa Lanelo. Salva aí nos seus contatos no WhatsApp. E manda para a gente um fala, torcedor, não precisa se estender muito que aí dá tempo de muita gente participar. Até 20 segundos, manda um vídeo aí de até 20 segundos com a tela do celular deitada na horizontal. Manda para a gente, eu quero a sua opinião, o que está errado. Está satisfeito com o trabalho do Abel? Está satisfeito aí com os jogadores que ele está escalando? Muita gente aqui defende o Arão. O Arão, ele teve menos desarmes ontem do que o de Arrascaeta que jogou 45 minutos. O Willian Arão está lá para dar equilíbrio, como falou o Abel Braga. É o equilíbrio do time. E deu menos desarmes do que o Arrascaeta que não tem que marcar, tem que jogar para frente, criar jogadas, chegar no gol e só jogou 45 minutos. O Arão ontem perdido. Irreconhecível. o Diego entrou nulo. O Gabigol, meu Deus, acho que foi o pior jogo do Gabigol com a camisa do Flamengo. E voltem com a posição original do Bruno Henrique. Vocês não podem inventar uma nova posição para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não jogou de centroavante no Santos. O Gabigol em alguns momentos jogou de ponta no Santos, quando o Ricardo Oliveira era o centroavante. Mas o Gabigol foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano passado jogando como centroavante no Santos. Futebol não se inventa e não tem que inventar num jogo fora de casa da Libertadores precisando do resultado. É isso, gente. Não tem mais nada o que falar aqui nesse vídeo. A gente volta aí nos próximos e eu não poderia me esconder nesse momento tão difícil. Porque eu sou Flamengo na derrota, eu sou Flamengo na vitória, eu sou Flamengo no empate. Eu sou Flamengo. onde estiver estarei. E vou apoiar até o fim. Um abraço a todos. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Raflamengo. Flamengo.